Olá pessoal, estamos aqui em São Gabriel, realizando também uma visita à Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. A gente conseguiu uma emenda parlamentar de R$ 650 mil para esse ano, para ser realizado investimento na estrutura dessa unidade de ensino. A gente conversou com a direção da UEA e também com professores, funcionários, para saber o que vão fazer. Aqui há necessidade de reformas, de compra de equipamentos e tem o curso de arqueologia. E se pretende também ter uma estrutura de laboratório para poder favorecer os estudos, o aprofundamento. O certo é que a gente vai continuar lutando por recursos para o interior do Estado, para a universidade, para poder ajudar os estudantes. Nesse caso aqui, a maioria são indígenas, então isso cria uma oportunidade melhor de vida para todos eles. A luta pela educação vai continuar.